Olá pessoal, eu sou o Shino e este é o meu canal de cómics. No vídeo de hoje queria trazer-vos o mangá, o I Am A Hero, do Ken Guanazawa. Este título começou a sair no Japão em 2009 e já foi editado em várias línguas, espanhol, italiano, francês, mas só agora é que foi editado em inglês pela Dark Horse. Foi editado no volume Omnibus, contém dois volumes. O I Am A Hero já deu origem a um filme no Japão que saiu recentemente. Se não me engano no Japão saíram 20 volumes, portanto em princípio vão sair 10 Omnibus, Omnibuy. Antes de sair a edição em inglês eu já tinha lido um pouco da história e o que me chamou em primeiro lugar a atenção foi a arte, que é bastante detalhada e realista. Eu normalmente não leio muito o mangá de horror, com exceção dos títulos do Junji Ito, do qual eu sou bastante fã. Gosto imenso da forma como ele desenha criaturas e pessoas com expressões destrucidas e eventos bastante bizarros de uma forma bastante criativa. A história foca-se no Iadeo Suzuki, que é um herói bastante improvável de 35 anos, que trabalha como assistente de mangá e quer lançar o seu projeto a solo, mas não tem tido muito sucesso. Este personagem é bastante peculiar, ele é um pouco esquizofrénico, tem bastantes alucinações e fala com ele próprio e é bastante paranoico. Ele tem também uma série de rituais e delírios de grandiosidade. Para além disso, ele também tem uma relação um pouco peculiar e um pouco bizarra com a namorada e com as outras pessoas com quem ele se dá. A primeira metade deste livro, que corresponde ao primeiro volume da história, tem um desenvolvimento bastante lento e introduz-nos ao mundo cotidiano do Iadeo. A vida pessoal e profissional dele, a sua rotina do dia-a-dia, etc. Entretanto, a vida dele vai ser virada do avesso por um surto de zombis que se vai instalar na cidade. Neste primeiro volume vamos então acompanhando o dia-a-dia dele com os acontecimentos bizarros a passarem-se no background. E só no final deste volume é que ele se vai envolver pessoalmente neste problema. Depois vocês vão ver como. Depois, na segunda parte do livro, vamos vendo o Iadeo envolvido mais diretamente com os zombis e a fugir e a lutar com eles, etc. Portanto, tem muito mais ação. Vou então mostrar-vos a edição em inglês do livro, editado pela Dark Horse. É um omnibus. Então, dois volumes. Começa a cor, como é a maior parte dos mangás recentes. Começa com o Iadeo a chegar a casa, depois o trabalho. E aqui já dá para ver um pouco da sua personalidade. Um pouco excêntrica. E o Paranoica. E o Paranoica. Só um bocadinho à frente. Aqui é um painel duplo. Perde um bocadinho de detalhe na dobra. Não é muito relevante naquele, mas lá para a frente já vos vou mostrar. Aqui é o com o namorado. Uma relação um pouco estranha os dois. Aqui no trabalho, tenta vender o seu projeto. Um pouco explícito. Aqui um pouco explícito. Como é que vem, já começa a abrir um pouco de mais. O fator de ter muitas páginas. Vou voltar a perder um pouco de detalhe aqui. Não se consegue ver esta pessoa aqui. Depois vou-vos mostrar a outra edição do livro e comparamos um bocadinho estas perdas do detalhe. Vamos aproximar do final do volume 1. Onde algo estranho acontece. E aqui sim. Vai haver uma grande perda de detalhe. Depois o segundo volume começa a acordar novamente. E já se instala o pânico e o caos na cidade. Tem muito mais ação. Tirem assim a comer o pai. Tirem os jumbis um pouco bizarros. Mas não tão estranhos como os do Junji Ito. Ainda assim. Um pouco assustador. Aqui mais painéis duplos. E a sequência. E aqui no final tem um pouco de notas finais para explicar alguns detalhes do livro. E algumas moções. Vou-vos então mostrar a comparação entre a edição em inglês da Dark Horse e o volume 2 francês. Editado pela Cana. O formato é igual. Mas este inclui dois filmes e este inclui só um. Como veem, comparando a edição francesa com a inglesa. A francesa como é mais pequena. Perde-se um pouco menos de detalhe na dobra. Mesmo assim não faz grande diferença. As cores também são um pouco mais escuras na versão inglesa. Aqui mais uma vez entre elas não há grande diferença. Talvez aqui um bocadinho de pormenor. Mas se vos mostrar a comparação com a edição digital. Já vão ver como se perde. Bastante pormenor aqui no meio. Como veem, comparando com a edição digital como é normal. Aperte-se o detalhe da dobra das páginas. Isso aqui é um pouco inevitável. Especialmente sendo um livro tão grosso. Vamos ver aqui. Nesta cena realmente é uma pena porque é espetacular. Aperte-se aqui um pouco do pormenor. Assustador da cara do zombie. Nada que impeça de comprar o livro, que acho que vale a pena. Eu gostei bastante do livro. Quero-me focar primeiro na arte. Que é talvez em termos gráficos das melhores mangás que eu já li. Já tive a oportunidade de ler. Bastante realista e detalhada. Talvez para rivalizar com a arte deste mangás. Ou talvez o Vagabond. Ou os títulos do Osano Inyo. Do qual eu também sou bastante fã. Cada quadradinho deste livro é bastante dinâmico. O que torna a arte sequencial bastante fluida. Que eu acho bastante importante no mangá da ação. Achei também brutal como o autor do livro consegue fazer um build-up tão lento. E depois, de repente, a sensação de caos e de pânico que se instala na cidade, em poucos capítulos, é extraordinária. Por exemplo, à medida que ele vai andando pela rua, vê-se famílias à luta, miudinhos a perguntar. Mas porquê que me estás a morder, mamãe? E é bastante engraçado. Ao contrário do Walking Dead, o I Am A Hero tem uma dose de humor bastante forte. O que talvez leve a que não seja muito levado a sério à primeira vista. No entanto, para quem gosta de ler entre as linhas, o livro esconde bastante crítica social e pessoal à sociedade japonesa e à sociedade no geral bastante interessante. Mostra, por exemplo, os estresses típicos dos artistas de manga e a vida profissional deles detalhadamente. E um pouco nas reclamações que eles fazem e nas conversas que eles têm entre eles. A dificuldade que é vingar no mundo profissional do Japão. O que se vai projetar um pouco na vida deste rapaz. Uma parte bastante interessante deste livro é no último capítulo. Quando o Hideo para um bocadinho para pensar na sua situação e nos comportamentos que ele apresenta ao longo da vida. E que vocês podem ver um bocadinho neste livro. Quase como uma autoanálise, uma introspeção bastante interessante. Uma das partes mais engraçadas do livro é, obviamente, o Hideo e os seus monólogos. Quando ele fala com ele próprio e as teorias todas que ele tem sobre tudo o que está à sua volta. Ele critica tudo e todos. Mas, no entanto, vemos que ele é a pessoa mais pacífica e inofensiva que possa existir. Portanto, ainda mais inesperado será o que se vai passar com ele neste surto zombie. Já li um pouco mais da história a seguir a este livro. E posso-vos dizer que a história fica bastante mais interessante. Portanto, vai melhorar bastante. Como puderam ver, quando eu vos mostrei o livro, a única crítica que eu se calhar tinha era um bocadinho à edição. Como a arte é tão boa, se calhar podiam ter feito uma edição um pouco maiorzinha, para podermos apreciar melhor os detalhes da arte e etc. Mas, quando foi editado em outras línguas também, o formato era este. Portanto, acho que eles quiseram manter-se fiéis a isso. E é isso. Mais uma recomendação aqui no canal. Desta vez um mangá. I Am A Hero, o primeiro Onnibus, lançado pela Dark Horse. Deixem os vossos comentários se vocês já leram I Am A Hero. Estou interessados. Se gostam de mangá e que títulos podem sugerir que eu possa gostar. Obrigado. Até à próxima.